Salve, salve rapaziada! Aí a quem é antigo no canal lembra desse mapa aqui, hein? Esse mapa que foi construído em 2023. A nossa construção aí do castelão, tá ligado? A gente fez no Helms com todos os nossos inscritos e participantes das lives. E esse daqui é o nosso mapa antes de fazer a construção do castelão. Pode reparar que tem uma montanha cheia de neve, né? Essas coisas. E o que nós fizemos? Nós quebramos toda essa montanha com picareta de pedra. Sim, picareta de pedra. Temos lives aí, provando aí no canal do Portis. Vou deixar o canal dele aí na descrição. E olha só pra isso, velho. Nem parece ser o mesmo mapa que eu mostrei atrás, velho. Nem parece. Olha ali a casinha inicial, castelão. Olha isso, olha o tanto que a gente quebrou da montanha, velho. A gente quebrou muita montanha. Tem muito baú de pedra. Deixem aí nos comentários aí o que vocês acham de a gente reabrir esse Helms. E fazer... terminar o mapa com os inscritos. Refazendo as lives que a gente fazia no ano passado. O que vocês acham? Projetinho, pare. Projetinho, pare. Projetinho. Até a próxima!